Diretamente, Restante Love Fuck Galo cantou, então vou levantar Tem um leão lá fora, batendo na porta Se eu não for, quem que vai? É que os problema é foda, já acabei a cova aí Não sou refém desse quesito pra mim ser feliz Se precisa ripar, só de pensar já fiz Cê canelou pra porra em busca do que sempre quis Deixa eu levar, mas tava embaixo do nariz Foda, o crime é quente, vários sim Forca, não sou convicto de agir por impulso Muitos truta, meu, que se perdeu pra rua A vida é louca e sempre joga sushi Vários convites recebi na minha janela Até te afirmo que fiz fita errada Trazer uns lado pra me manter vivo Lotando uns pratos e o coração quebrado Pedi pra Deus que dasse, que mudasse o laço Enchesse minha geladeira que gera vitória Pra quem tava aos destroços sem nenhum fiapo Olha o moleque da 14 como tá agora Não vou ter medo do futuro Que pros valente é oportunidade Sente a energia do barulho Diversas vezes vira insanidade Não vou ter medo do futuro Pra gerar frutos de diversidade Pra não ficar em cima do muro Marcha nos bagulhos Vai, vai vir cheio de sagacidade Diretamente é... Restante, love, fuck Restante, love, fuck GR não é... Galo cantou, então vou levantar Tem um leão lá fora Batendo na porta aí Se eu não vou ter que vai É que os problema é foda Já cavei a cova aí Não sou refém desse quesito pra mim ser feliz Se precisa ripar Só de pensar já fiz Cê canelou pra porra em busca do que sempre quis Deixa eu levar, mas tava embaixo do nariz Foda O crime é quente, vários sim Forca Não sou convicto de agir por impulso Muitos truta, meu, que se perdeu pra rua A vida é louca e sempre joga sushi Vários convites recebi na minha janela Até te afirmo que fiz fita errada Trazer uns lado pra me manter vivo Lota nos pratos e o coração quebrado Pedir pra Deus que dasse, que mudasse o laço Enchesse minha geladeira que gera a vitória Pra quem tava aos destroços sem nenhum fiapo Olha o moleque da 14 como tá agora Não vou ter medo do futuro Que pros valente é oportunidade Sente a energia do barulho Diversas vezes vira insanidade Não vou ter medo do futuro Pra gerar frutos de diversidades Pra não ficar em cima do muro Macha nos bagulho Vai, vai vir cheio de sagacidade Não vou ter medo do futuro Não vou ter medo do futuro Que pros valente é oportunidade Sente a energia do barulho Diversas vezes vira insanidade Não vou ter medo do futuro Pra gerar frutos de diversidade Pra não ficar em cima do muro